Aqui os preços das bebidas em Pound, R$ 8,99, R$ 10,95, R$ 11,50, R$ 7,99, R$ 4,30, R$ 4,30, R$ 13,99. Você está com o tabaco? Eu já estava lá fora, meu cliente não disse. O que? O Chester Filter. Chester Filter? Para o Pacto? Não, não é desencarnado. R$ 5,99. Esse é o R$ 5,99. É o normal? O original, sim. Pregunta lá quanto custa o volume de 10. Um volume? Pregunta quanto custa? 33 euros. 33 euros. Lá são 50. Quanto custa? Lá é bom só. Para o que? Para o que? Para o que? É. Electronica. Lá é pequeno um dia. Aqui? Não, não, não... Não. É isso aí. É isso aí. É isso aí, então. Não. Há aqui, então, você não faz aquilo? Não, não... Isso quer muito mal. Obrigado, não é? Obrigado. 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 Isso é piano. Sim. Agora tem vômino. E tu quando é que ficou esse mais tabaco? Eu ficou em 30... 35, 31. 31? Depois que foi 30, eu vou sair para viver. Pois, pois outra vez também disseste, não sei quem, entendiás cá. O que é que é isso? Acho que isso é a bebida, não é? A bebida aqui é muito mais barata. E a bebida também é mais barata? Pronto, Lucila já está a viada. Já poupou 20 euros, já dá para pagar a comida da gente. Deixa cá ver se isto tem aqui o preço. Não tem nada. Os pacotes, não tem. Não tem preço nenhum. Dava para vender. Então... Dizás vá mais, olha, tem espaço aqui atrás. Ainda ganhas, ainda ganhas. Dá para vender até que leve. Pôs uma nota de 5 euros na máquina, dão-te 10 cêntimos. Sim. Pois, e estão quantas? Não estão tendo. E estão quantas nisso? Estão contas o quê? Pronto, queres cobrar mais ou vou usar por aí? Eu ainda levo outro. Diz a outra outra. Sim, diz a outra outra. Bela é só remar com essa merda, bem não me roubam dinheiro. Estão ver meus amigos aqui? Nesta lojinha tem bons preços. Fica aqui Bubbles. Aqui no número 27. Estão a ver qual é a rua? Estão a ver qual é a rua? Aqui em frente a Food on Marte. Aqui neste Rio, é? Para quem é em fundo, tem aqui tabaco a bom preço. E dá aqui a dica. Onde é que eu comprei lá uma garrafa dessa vida a esse preço? Pois, as garrafas pois. Tem aqui as vidas. Temos aqui as vidas, os litros. 25,95. 17. 23. 6. 199. 8,5€. 8,5€. Mais um bocadinho, mas sim. 5,40€. Boas preços aqui na vida. E tem aqui os preços de tabaco. Bom preço. O que quiser fica aqui a dica. Vim aqui a Gibraltar, faz uma viagem. Vem ver também aqui. Podem ver as nossas aventuras. Tem aqui vários sítios, mercados. Há umas eventos.com, tem o mapa, tudo o que nós filmamos. Temos aqui muitas atrações aqui à volta disto para vocês verem. Por isso não percam. Fiquem aí. E já sabem. Venham ali. Tem bons preços. E não pagam os impostos. Nós pagamos lá. Vale a pena. Vale a pena. Bom. Temos lá a ver. Olha. Poupi. 40€. Vou para as 40€. Pronto, está a ver. 40€ quase dá para a viagem. Até escuta lá. Quase dá para... Então. 30€. E 30 são 60, né? Sim. Se fosse lá, eram 100€. Sim. 60€ para 100€. Poupi 40€. Pois então. Vai ficar para aqui um sítio, mas o outro fica para ali. Vamos já ver agora o que é que está para ali. E para quem quiser comprar alguma coisa, temos aqui. O que é que é? Both Holds. Ambos os mundos. 395 pounds. Fico para ter ali um apartamento. Marina Club. 719. Mil pounds. Duas camas. Duas camas. Duas... Duas banheiros. 78 metros quadrados. Exteriores. 29 metros quadrados. Temos aqui mais um. Com... Estão ali 2 bats. 2 bats. É a mesma coisa. Mom Scout News. 229 mil. E se quiserem 25 mil pounds. Um gasto de assinamento. E aqui tem mais... Mais uma... Duas camas. Tal. 345 pounds. Euro City. 304 mil pounds. É... 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 Temos aqui mais. Marina Camp. 325. Euro City. Ecocaraças. 1150. Ecocaraças. Trafagar House. 435. Ecocaraes de Minerville. 995. South District. 6.700. Portman House. 895. É... Ónico. Vai lá vai. Da Serra de Navarro. Por Londres. Por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira. Nas Berlengas. Submarinal Ludging. 115. perseguição. 315. Alguien Neutron. 215. Quadro Dun費. Coincaração. Eleffares. Dep 그리고 MGF2. uprequiret��. Jesus Suberto. Livre Deus. Tchau.